Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje é terça-feira e como você sabe, a terça é Terça Mistério. Hoje nós vamos falar de um caso, um crime hediondo, que aconteceu há quase 30 anos atrás. O caso Daniela Pérez, um crime que mudou leis. Em 1992, o assassinato de Daniela Pérez, de 22 anos, chocou o Brasil. A filha da dramaturga Glória Pérez foi brutalmente morta a tesouradas, ou punhaladas, no dia 28 de dezembro, pelo ator Guilherme de Pádua e a cúmplice Paula Tomás, mulher dele que estava grávida de 4 meses à época. Daniela e Guilherme viviam um par romântico na novela de Corpo e Alma, escrita pela mãe de Daniela. Logo depois de gravarem a cena em que o casal se separa, o ator chorou muito em seu camarim, pois acreditava que seu papel estava sendo reduzido na produção. Na tarde do dia 28, Guilherme foi ao encontro de Daniela na saída do estúdio, onde gravavam a novela. Paula estava escondida no banco de trás do carro e, quando a atriz parou para abastecer, sofreu uma emboscada. Guilherme deu um soco em Daniela, que caiu desacordada. A atriz foi colocada no banco do carro de Guilherme, agora com Paula ao volante. Dirigindo o veículo de Daniela, o ator conduziu até um terreno baldio, na Barra da Tijuca. Lá, o casal apunhalou a artista mais de 18 vezes. Segundo a perícia, o pulmão, o coração e o pescoço foram atingidos. A testemunha O advogado Hugo da Silveira passou pelo local do crime e estranhou ver dois carros parados. Por isso, anotou as placas e avisou a polícia de que algo poderia estar acontecendo naquele lugar. As autoridades encontraram o carro de Daniela e, ao andar pelo terreno, um policial encontrou o corpo da atriz. Com a placa do carro fornecida pelo advogado, em pouco tempo a polícia chegou até o carro de Guilherme, que chegou a adulterar uma letra, mas foi encontrado mesmo assim. O ator foi encaminhado à delegacia no dia 29 de dezembro e, inicialmente, negava o crime. Com a apresentação das provas, Guilherme admitiu o crime. Pouco tempo depois, a polícia entendeu que Paula também estava envolvida e, no dia 31 de dezembro de 1992, a prisão dos dois foi decretada. O julgamento O julgamento aconteceu cinco anos depois e ambos foram condenados por homicídio qualificado, por motivo torpe, com impossibilidade da defesa da vítima. Guilherme foi condenado a 19 anos e Paula a 18 anos e 6 meses. Paula deu à luz a Felipe em maio de 1993, enquanto ainda estava presa. Ela e Guilherme se separaram pouco tempo depois, em decorrência de diferentes versões que ele apresentou para a defesa e responsabilizava a ex-mulher. Com apenas sete anos de prisão, eles foram colocados em liberdade condicional. Foram sete anos num segundo. A vida da minha filha só vale isso? Os sete anos de mordomia que Guilherme de Pádua passou dentro da cadeia? Disse Glória Pérez na época da libertação de Guilherme. Abre aspas. Todo o sofrimento daquela noite em que fui buscar minha única filha morta, apunhalada e desovada em um matagal. Os cinco anos de exposição pública, à espera do julgamento, o peso disso tudo caiu em cima de mim. Fecha aspas. Glória Pérez se afastou da novela de Corpo e Alma por pouco tempo e voltou à produção depois de uma semana do crime. Ela incluiu na trama temas como amorosidade da justiça e inadequação do código penal. Daniela ganhou uma homenagem na novela e o personagem de Guilherme nunca mais apareceu. Por iniciativa de Glória Pérez, homicídio qualificado praticado por motivo torpe ou fútil ou cometido com crueldade, foi incluído na lei de crimes hediondos, com mais de um milhão de assinaturas arrecadadas. Assim, não é mais possível pagar fiança e é necessário mais tempo para a progressão de regime. Em abril de 2016, Glória Pérez e o ex-marido de Daniela, Raul Gazola, ganharam um processo por danos morais contra Guilherme e Paula, recebendo cerca de 480 mil. Além disso, os assassinos foram obrigados a arcar com as despesas do sepultamento e funeral da atriz. Atualmente, tanto Guilherme quanto Paula estão em liberdade. Já em 2020, Guilherme de Pádua voltou a aparecer na mídia, quando esteve em uma manifestação pró-Bolsonaro, ao lado da atual esposa Juliana Lacerda. Em vídeo publicado no Instagram, ele criticou a Câmara dos Deputados e a imprensa. Além disso, hoje ele é pastor evangélico. Em maio de 2019, Paula Tomás entrou com uma queixa-crime contra Glória Pérez por ameaça e difamação. Isso porque a condenada pelo assassinato estava tentando investir na carreira de atriz da filha mais nova, de 5 anos. Não preservou o filho que estava na barriga quando se fez assassina. E não preserva a filha de um meio, onde ela terá sempre como referência ser a filha de uma assassina. Glória Pérez disse em publicação no Facebook. Em suas redes sociais, Glória Pérez sempre escreve sobre a filha. Ela relata saudades e lamenta pela morte de Daniela. E quanto mais o tempo passa, mais dói esse dia. Escreveu a autora em publicação no Instagram. A história do assassinato ganhou uma série documental com 5 episódios na HBO Max. A direção é de Tatiana Issa e Guto Barra, que também assinam o roteiro. A produção contará com relatos de Glória Pérez, familiares e amigos. A série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, teve seu primeiro trailer divulgado pelo jornalista Hugo Gloss, nesta terça-feira, dia 5 do sete. A trama estreia na plataforma de streaming, HBO Max, em 21 de julho. E esse foi o caso criminal, ou melhor, a atualização do caso criminal, Daniela Pérez. Um crime hediondo, por uma motivação torpe. Os assassinos ficaram muito pouco tempo presos, o que eu acho bastante injusto. Mas nós devemos pensar que pelo menos tiveram algum tempo preso. Muitos nem chegam a ir para a cadeia. É uma pena, Daniela era uma jovem linda, talentosa, bailarina, atriz, muito carismática e tinha um futuro lindo e brilhante pela frente, o qual foi interrompido por crime brutal. Eu sou Regina Heringer, o canal é Te Conto Um Pouco de Tudo. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Tudo isso faz o nosso canal ficar visível na plataforma do YouTube. Agora, se você quiser nos ajudar na estrutura e melhoria do canal, você pode nos ajudar com qualquer quantia, doando pelo nosso Pix, que fica afixado no corpo do vídeo. O Pix é e-mail. Ou, na última imagem do vídeo, você tem o nosso QR Code para poder contribuir. E desde já sou muito grata por você ter assistido este vídeo até aqui. E como eu sempre digo, eu sou Regina Heringer, o canal é Te Conto, e nós voltaremos na próxima playlist. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí